Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Neon versus o Banco Inter. Banco Digital Neon, Banco Digital Inter. Qual dos dois bancos levam vantagem? É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Muitos inscritos do canal Falando Leandro falam do Banco Neon contra o Banco Inter. Qual dos dois são melhores? Qual leva vantagem entre um banco e o outro banco digital, sendo Neon e Inter? Então vamos à comparação que eu fiz dos dois bancos. Abertura de conta. No Banco Inter você não precisa fazer nenhum depósito, nada. No Banco Neon você precisa às vezes de R$ 25, R$ 50 ou R$ 100 para conseguir a abertura da conta. Neste quesito, o Banco Inter leva vantagem. Manutenção da conta. Nenhum, nenhum outro cobra manutenção. Então ambos empatam. Encerramento da conta. Tanto o Banco Neon quanto o Banco Inter, ambos não cobram por encerrar a conta. Emissão do cartão. Ambos os bancos não cobram para emitir cartões. Débito e crédito. Ambos empatam também. Anuidade do cartão. O Banco Neon trabalha com a função múltipla, débito e crédito. Sendo a versão Visa Classic Internacional Visa. Banco Inter trabalha com as versões Gold, Platinum e Mastercard Black. Ambos da Mastercard. Neste quesito, o Banco Inter leva vantagem, pois tem três variantes, sendo Mastercard Gold, Platinum e Black. Como é só o Gold do Banco Inter, ele derruba o Classic do Banco Neon, pelos benefícios do cartão. Tá certo? Transferências entre contas do Neon, zero. Transferências entre contas do Inter, zero também. Uma transferência no mês para outros bancos pelo Neon é grátis. No Inter, quantas você quiser. No Neon, se você fizer a segunda transferência no mês, você irá pagar R$3,50 por transferência. No Banco Inter, não paga nada. Tá certo? Neste quesito, o Banco Inter leva uma grande vantagem. No Banco Neon, o saque, o primeiro é grátis no mês. No Banco Inter, é ilimitado. Você pode sacar quantas vezes quiser, de graça. Neste quesito, o Inter leva uma vantagem enorme contra o Neon. Depósito via boleto no Neon. Você irá pagar R$2,90 por boleto. No Banco Inter, você tem quantos você achar necessário. E se não tiver a quantidade que você precisa, você pede e eles liberam mais. Neste quesito, o Inter derruba o Neon de vez. Investimentos. O Neon, você tem um investimento, renda fixa, que você pode fazer pelo aplicativo. No Inter, você tem a plataforma digital no site ou pelo aplicativo. E você tem vários investimentos no Inter, como CDB, prefixado, você tem tesouro direto, você tem LCI, LCA, outros fundos por corretora pelo Inter. E o Neon, você tem apenas um. Então, neste quesito também de investimentos, o Inter leva uma grande vantagem. Pelo aplicativo do celular no Inter, você tem recarga, você tem investimento, você tem cartão, você tem pagamento de contas, transferências, você pode comprar seguros. Também nesse quesito, o Inter, ele acaba de afundar de vez o Neon, não é verdade? Resumindo, entre o Banco Neon e o Banco Inter, logicamente que o Banco Neon, ele acaba perdendo, no caso, para o Banco Inter. Só a primeira variante do cartão Gold, do Inter, já mata o cartão Visa Classic do Neon. Por quê? Porque os benefícios do cartão Gold, ele é superior ao Visa Classic do Neon. E uma conta digital, que você não paga nada, que você tem referência, que você tem a qualidade do Banco Inter, Logicamente que ele acaba engolindo o Neon. Um ponto negativo que eu encontro no Banco Inter é o atendimento moroso que eles têm por telefone e também por outras mídias que eles nos atendem. E aí se torna um pouco precário o Neon, o Inter, se torna um pouco precário o Banco Inter na qualidade de atendimento. Pois quando a gente quer fazer um investimento muito alto, e aí você não tem um atendimento ágil, você acaba deixando para lá o investimento e procurando outros bancos que te dão melhor atendimento. E aí o Inter precisa melhorar essa qualidade do seu atendimento via aplicativo e telefone também. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje referente ao Banco Neon versus o Banco Inter. O melhor, logicamente, que o Inter continua disparado na frente. Algumas pessoas vão falar, ah, eu prefiro o Neon. Logicamente você prefere o Neon porque você foi aprovado por alguém no cartão de crédito. Mas só cartão de crédito não basta. Você tem que ter outras variantes, outros produtos para comparação, que é o caso do Inter. Se o Inter tivesse apenas o cartão Gold e não tivesse o Platinum Black, ele já era melhor do que o Neon. Mas ele tem outros benefícios mais da conta digital. Tá certo? Um abraço de hoje vai para o meu amigo Silvio Manhães, do Rio de Janeiro, Campo Dulce, Goitacazes. Um grande abraço, Silvio. E para todos vocês que moram aí em Campos também. O Marcelo Pires manda um abraço para todo mundo aí, o povo de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro em peso aqui com a gente também. O Leonardo TV manda um salve para a galera aí. Um grande abraço para todos vocês, Leonardo. Salmo Rocha manda um abraço para sua esposa, Micaela. Um grande abraço para todos vocês. A Drica do canal Magrafite, um grande abraço para você também, que tem que ter entrevista comigo aí. Uma oração para você e para o seu canal, que lhe cresça cada vez mais. Tá bom? Pessoal, este foi o vídeo de hoje referente ao Neon e Banco Inter. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Deus me deu.